O programa Saber Direito desta semana é com o professor Adriano Trindade. O curso é sobre direito dos recursos naturais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br O meu nome é Adriano Trindade, eu sou advogado em Brasília e sou também professor voluntário da Universidade de Brasília. Eu me graduei por essa mesma universidade e sou mestrado no Centro de Direito e Política Energética, Mineral e do Petróleo, na Universidade de Dandir, no Reino Unido. Como nós tratamos nas aulas anteriores, nós delimitamos a nossa matéria seguindo o critério dos recursos não renováveis. Esse é um critério determinante, como nós já vimos, e portanto, ao falar de direito dos recursos naturais, nós, na verdade, estamos tratando de direitos relacionados à exploração mineral e do petróleo. O que se busca é a análise do ordenamento jurídico aplicável à exploração mineral e do petróleo. Na nossa primeira aula, nós tratamos do fundamento ou dos fundamentos dessa matéria. Em seguida, na nossa segunda aula, nós tratamos sobre aspectos históricos e constitucionais até culminar com a análise do regime jurídico traçado pela Constituição de 1988 para essa matéria. Na nossa terceira aula, discutimos o regime jurídico do aproveitamento dos recursos minerais e, na nossa quarta aula, discutimos o regime jurídico do aproveitamento de petróleo e gás. Com isso, nós chegamos na nossa quinta e última aula e o tema da nossa quinta e última aula é palpitante. É um tema que sempre motiva várias discussões e diz respeito às participações governamentais que são cobradas pela exploração de recursos minerais, de petróleo e gás. Ou seja, nós estamos tratando, na verdade, na aula de hoje, dos royalties e algumas outras cobranças feitas pelo Estado em face do exercício dessas atividades. Quando nós falamos de royalty, esse termo royalty é um termo em inglês, ele encontra um equivalente em português na expressão regalia. A regalia nada mais é do que um pagamento que era devido ao rei pela exploração de um bem que lhe pertencia ou pelo exercício de uma atividade que o monarca entendia que deveria ser autorizada por ele. Quando falamos, portanto, de regalia, estamos falando de um direito que se atribuía ao monarca de receber algo. Falamos de monarca, mas a literatura especializada em direito dos recursos naturais menciona, não apenas na Idade Média, a existência da regalia, mas já em Roma Antiga. Em Roma Antiga, o imperador já realizava cobranças pela exploração e pela produção de determinados bens minerais. Com o absolutismo, na Idade Média e um pouco depois na Idade Moderna, houve também a cobrança de regalias ou de royalties. Então, foi comum encontrar esse tipo de cobrança pela coroa, pela exploração mineral, inclusive aqui no Brasil. Todos nós conhecemos os episódios que envolveram a cobrança do quinto e até mesmo a cobrança forçada do quinto, que representou a derrama e que levou à inconfidência mineira. Portanto, quando falamos de participações governamentais, o tema, apesar de ser bastante atual, é um tema que já vem sendo analisado ao longo dos séculos e que diz respeito justamente a essas prerrogativas para a cobrança de um algo a mais quando se compara com outras atividades econômicas. O que eu quero dizer com esse algo a mais? Se nós comparamos, por exemplo, uma exploração mineral, uma exploração de petróleo com uma outra atividade econômica, nós percebemos que tanto uma como outra estarão sujeitas ao sistema tributário em geral. Mas, tanto no Brasil como em outros países, é natural que haja também uma cobrança a mais no que diz respeito à exploração mineral, à exploração de petróleo. Ou seja, quando nós falamos de mineração e de petróleo, é natural que se indague o porquê dessa cobrança relacionada a um royalty relacionada à participação governamental. Qual o fundamento dessa cobrança? Vários fundamentos foram apresentados em diversos estudos, mas essa pergunta ainda não tem uma resposta muito clara. O primeiro fundamento que pode surgir diz respeito à exploração de um bem que pertence à União, no caso do Brasil, ou muitas vezes que pertence aos povos, ou à coroa, mas sempre dotado de algum elemento de caráter público. Na maior parte dos países hoje em dia, vigora o regime dominial, em que atribui-se ao Estado ou a um componente público a propriedade sobre os recursos minerais. E, naturalmente, com a exploração desses recursos minerais, haverá aí também, além da cobrança de tributos em geral, a cobrança de participações governamentais. O ponto é que, se a cobrança é devida pela exploração de um bem que pertence à União, essa cobrança, ela poderia ter uma natureza, por exemplo, indenizatória. Afinal, aquela exploração tem por objeto um recurso não renovável, um bem consultível. Isso significa que, uma vez explorado, aquele bem deixará de existir. Então, a principal justificativa, do ponto de vista jurídico, que poderia surgir, diz respeito ao caráter indenizatório. Ainda que essa explicação possa fazer sentido, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, se nós falamos de indenização em tótum, isso inviabilizaria a exploração mineral e de petróleo e gás. Ora, se nós estamos tratando de uma exploração que, na maior parte das vezes, é levada a cabo por pessoas privadas, é natural que haja o componente de lucro. E se adotarmos a interpretação única e exclusivamente de que se trata de uma indenização, de uma compensação de natureza indenizatória, essa indenização deveria ser integral e, portanto, seria impossível falar sem atividade lucrativa. Com o passar do tempo, outras explicações surgiram. Fala-se, por exemplo, que essas atividades em especial, a exploração mineral e de petróleo, são atividades que representam um impacto diferenciado no meio ambiente. Então, a cobrança de participações governamentais dos royalties famosos teria por objetivo justamente compensar o poder público e, indiretamente, toda a coletividade por esse elevado preço que é cobrado em termos de custos ambientais. Em outras palavras, o fundamento da cobrança do royalties teria a ver com o excesso de uso que se faz do meio ambiente para viabilizar o exercício dessa atividade. Esse fundamento, ele encontra alguns obstáculos porque, na prática, os royalties, eles não levam em conta o custo ambiental que é exercido pela atividade. Por exemplo, o percentual de cobrança de royalties que incide sobre a produção de água mineral, que não é uma produção particularmente tão poluidora quanto a produção de minério de ferro, leva a essa conclusão de que não foi feita uma análise quanto ao custo ambiental de uma ou de outra produção. Esse fundamento, portanto, que envolve o custo ambiental que é apresentado ou que é exigido da coletividade por quem explora recursos minerais, ele parece não ter sido refletido na legislação que trata especificamente de royalties na mineração ou de royalties no petróleo. Uma outra forma de se explicar seria o fato de que, por um primado de justiça intergeracional, que nós já discutimos na nossa primeira aula, a exploração de um recurso não renovável, na realidade, retira das gerações futuras a possibilidade de explorar aquele mesmo recurso. Então, a cobrança de royalties ou de participações governamentais, ela teria por objetivo justamente compensar o Estado, e aí o Estado personificaria gerações futuras, na medida em que essas gerações futuras, elas não mais terão a oportunidade de explorar esses mesmos recursos. Ainda uma outra interpretação, a interpretação de que a cobrança dessas participações governamentais decorre do fato de que essas indústrias, mineral e do petróleo, são indústrias que exigem muitos investimentos do Estado, sobretudo em infraestrutura. Consequentemente, a forma encontrada pelo direito para compensar esses investimentos elevados que são feitos em infraestrutura, considerado o caráter diferenciado dessas atividades, sobretudo pela rigidez locacional que nós discutimos, a inexistência de alternativa locacional e a necessidade do empreendedor se deslocar para o local onde está a jazida, essa necessidade, portanto, de desenvolvimento de infraestrutura por parte do Estado justificaria a cobrança de participações governamentais que não são cobradas em outras atividades econômicas. O ponto é que há várias explicações possíveis para a questão das participações governamentais, mas até o momento não foi encontrada uma resposta que se ajuste à nossa legislação. Ainda assim, como eu mencionei mais cedo, a cobrança das participações governamentais pela exploração mineral e pela exploração de petróleo e gás é algo que é praticado pela esmagadora maioria dos países e, portanto, ainda que surjam dúvidas sobre o seu efetivo fundamento jurídico, é algo praticado pelos dois setores, mineral e do petróleo. Aqui no Brasil, já houve uma discussão sobre a cobrança da participação governamental do royalty, especificamente na mineração. No Recurso Extraordinário 228.800, discutia-se se essas cobranças, no caso da mineração, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que é o nome que se dá ao royalty da mineração, se a cobrança dessa compensação representaria ou não um tributo. Em última instância, o que se discutia é se a legislação que aprovou ou que criou essa cobrança era uma legislação que deveria seguir todos os requisitos de normas de índole tributária ou se nós estamos diante de uma cobrança de outra natureza. Então, ao apreciar o Recurso Extraordinário 228.800, o Supremo Tribunal Federal concluiu que não se trata de tributo. Essa conclusão foi importante justamente para que a cobrança pudesse prosseguir da forma como vinha sendo realizada, ou seja, com base numa lei ordinária cujo processo legislativo não obedeceu todo o trâmite que seria exigido no caso de normas tributárias. Só que, ao apreciar esse mesmo Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal apenas se limitou a analisar se se tratava de um tributo ou não e concluiu que não se tratava de um tributo. O relator do Acórdão, na época, ele chegou à conclusão, ele propôs que o fundamento para a cobrança desse royalty da mineração, da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, o fundamento disso eram justamente os impactos que eram causados pela atividade. E, com base nesse fundamento, o ministro relator entendeu que, ainda que o nome que se dê a cobrança seja de compensação financeira, na prática trata-se de uma participação do poder público, no caso, uma participação dos estados, municípios e da União, por essas, na produção mineral, em decorrência de outros custos que o poder público teria também. O ponto é que, muito embora o Supremo Tribunal Federal, na ocasião, ele tenha analisado a natureza jurídica, especificamente quanto a ser um tributo ou não, ainda surgem dúvidas sobre a efetiva natureza jurídica das participações governamentais, tanto no petróleo como na mineração. E, quando eu me refiro tanto ao petróleo como à mineração, o fato é que o fundamento jurídico, o fundamento constitucional, tanto para uma cobrança como para outra, é a mesma, o fundamento é o mesmo. A matriz constitucional é a mesma. Quando o artigo 20, parágrafo 1º, ele trata das participações governamentais, ele aborda não só participações governamentais pela exploração de recursos minerais, mas também de petróleo e gás. Isso significa, portanto, que, sendo a matriz constitucional a mesma, nós estamos diante de debates que ora se aplicam ao petróleo, ora se aplicam ao setor mineral, mas cujas soluções devem ser, ou pelo menos, seguir a mesma lógica. A matriz constitucional, o artigo 20, parágrafo 1º, determina que, pela exploração de recursos minerais, petróleo e gás, e também aproveitamentos hídricos, será devida uma participação aos estados, aos municípios e aos órgãos da administração direta da União, ou, em vez de uma participação, uma compensação por essa exploração. Feita essa análise, portanto, do ponto de vista constitucional da previsão de participações governamentais, e tendo discutido as implicações e os fundamentos da cobrança de participações governamentais, nós passamos, então, para a primeira pergunta da nossa aula de hoje. Olá, professor, meu nome é Bruna Campos, minha dúvida é, como é cobrado o royalty pela exploração mineral? Bom, essa pergunta, ela me permite passar para o nosso próximo ponto da aula de hoje. Como é cobrado o royalty pela exploração mineral? A cobrança de royalties, ela pode se basear, pode ser feita de diferentes formas. Uma das formas que costuma ser empregada em alguns países para cobrança de royalties, diz respeito ao royalty por unidade de medida. Então, pode acontecer a cobrança de um royalty pela exploração mineral com base, por exemplo, na tonelada de um determinado produto, com base, por exemplo, em uma outra medida no que diz respeito a esse produto. Essa forma de cobrança, ela é empregada, sobretudo para aqueles produtos que apresentem uma certa unicidade em termos de teor, em que não haja grandes variações de teor no que diz respeito ao produto. Uma outra forma que é muito empregada é a sistemática que leva em conta o valor do produto mineral. É a sistemática ad valorem. Com isso, o que se busca na realidade é captar, o Estado capturar uma parte daquilo que é recebido por aquele que produz o bem mineral. Então, muitas vezes, essa cobrança é feita com base no faturamento que é realizado na venda do produto ou até mesmo no faturamento com algumas deduções levando em conta quais são as políticas de infraestrutura e políticas tributárias em geral de um determinado Estado. Existe ainda uma terceira sistemática que é a cobrança com base no lucro da atividade. Do ponto de vista do empreendedor, essa talvez seja a melhor cobrança, porque algumas vezes pode acontecer a exploração mineral sem que exista a efetiva, o lucro em decorrência daquela atividade. No início da exploração de uma determinada mina, por exemplo, ainda se está recuperando os custos que foram incorridos na época da pesquisa ou, então, os custos fixos ainda não estão sendo devidamente remunerados. Então, podem surgir situações em que há exploração mineral, mas não há lucro. E, consequentemente, o royalty que é cobrado com base na lucratividade, ele não seria recebido pelo Estado. Mas, do ponto de vista do Estado, essa cobrança nem sempre é interessante, porque, primeiro, ela demanda uma capacidade de análise muito maior no que diz respeito aos números apresentados pelas empresas que produzem recursos minerais. E, de outro lado, também não agrada, nem sempre agrada ao Estado verificar que existe uma produção mineral, mas que não necessariamente será pago um royalty naquele momento, porque aquela produção mineral pode não ser lucrativa. Isso significa que, em boa parte dos casos, é adotada a sistemática ad valorem. E essa é a sistemática que é adotada para a cobrança do royalty na mineração no Brasil, ou seja, da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Essa compensação é popularmente conhecida como CEFEM, que são as iniciais, a compensação financeira pela exploração mineral. E a CEFEM, ela foi instituída pela Lei nº 7.990, em 1989, e, logo em seguida, ela foi reafirmada pela Lei nº 8.001, de 1990. Essas leis, elas determinam que a base de cálculo da CEFEM vai ser o faturamento obtido por quem produz o bem mineral, admitidas algumas deduções, como, por exemplo, deduções relacionadas ao custo do transporte externo à mina, admitida também a dedução relacionada a tributos que incidem na venda, por exemplo, COFINS, por exemplo, PIS e o ICMS. Essa é, portanto, a sistemática adotada no Brasil para a cobrança de royalties da mineração, para a cobrança da CEFEM, o faturamento admitidas algumas deduções. O problema é que essa cobrança, ela pode soar injusta em alguns casos, como, por exemplo, em casos em que o produtor mineral, ele vende um bem já industrializado, e não apenas o minério bruto ou minimamente trabalhado. Se nós levarmos em conta a cobrança com base no faturamento, o faturamento da venda daquilo que é produzido, se nós estamos falando de um produto industrializado, ele terá um custo muito mais elevado, um valor muito mais elevado, do que o valor atribuído ao minério bruto. Então, para corrigir essa distorção, foi editado o decreto número 1 de 1991. O decreto número 1 de 1991, ele estabeleceu uma maneira alternativa de cobrança de CEFEM. Então, para aqueles casos em que o produtor, ele não só extrai o bem mineral, mas ele transforma aquele bem mineral em um produto industrializado, ou ele descaracteriza mineralogicamente aquele bem mineral, a cobrança passaria a ser feita com base nos custos que foram incorridos pelo produtor mineral até a última etapa, antes do início da industrialização. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui é que, por essa forma, o decreto número 1, ele criou uma espécie de ficção em termos de um faturamento, equiparando ao faturamento da venda de um produto bruto, o custo, a soma dos custos e despesas até a última etapa, antes de se começar a industrialização. Portanto, aquele produtor mineral que vende um bem já industrializado, ele recolhe a CEFEM não sobre o valor da venda desse bem industrializado, ele passa a recolher a CEFEM sobre o valor que é atribuído à soma dos custos e despesas até a última etapa, antes de começar a industrialização. Essas duas sistemáticas de cobrança de compensação financeira pela exploração mineral, elas vêm sendo adotadas no país desde 1991. O que é interessante é que a alíquota máxima que está prevista na nossa legislação é de 3% e há variações nessa alíquota. Então, uma vez definida a base de cálculo, seja por um critério, seja por outro, é necessário descobrir qual é a alíquota aplicável àquela substância específica. Como eu disse, as alíquotas, elas variam, podendo chegar até 3% para algumas substâncias. A maior parte das substâncias prevê, para a maior parte das substâncias, a legislação prevê a alíquota de 2%. Se fizermos uma comparação desse percentual de 2%, 3% com outros países, nós vamos perceber que essa alíquota pode soar baixa. O ponto é que essa comparação, ela deve levar em conta não apenas o royalty mineral, mas também o sistema tributário, ou seja, o conjunto de cobranças feitas pelo Estado, seja por meio de participações governamentais, seja por meio de tributos para que haja o efetivo recebimento de uma contrapartida entendida como justa por parte do Estado. E é justamente com base nessa percepção de o que seria uma participação governamental justa que alguns Estados da Federação criaram recentemente taxas de fiscalização pela exploração de recursos minerais. Eu posso citar, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, que é o maior produtor mineral brasileiro, o Estado do Pará, o segundo maior produtor mineral brasileiro, e o Estado do Amapá. Essas taxas, apesar, elas são denominadas taxas porque elas são cobradas como uma contraprestação pelo exercício do poder de polícia exercido por esses Estados. O interessante é que as formas como essas taxas são calculadas, elas levam em consideração, muitas vezes, o valor da produção. Então, muito embora elas recebam a denominação jurídica de taxas, aos olhos do produtor mineral, elas se assemelham, muitas vezes, a royalties. Essas taxas, elas vêm sendo questionadas, foram objeto de ações diretas de inconstitucionalidade que, no momento, encontram-se pendentes de apreciação no Supremo Tribunal Federal. E, tendo falado, então, sobre o royalty incidente sobre a mineração, ou seja, sobre a compensação financeira pela exploração mineral, nós vamos ouvir agora a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Olá, professor, meu nome é Alistelis e minha dúvida é quem tem direito aos recursos arrecadados pelos royalties devidos pela exploração do petróleo no pré-sal? Bem, essa pergunta, ela toca no próximo ponto da nossa aula, que é a cobrança de royalties pela exploração de petróleo. No caso da exploração de petróleo, é interessante observar que, mesmo durante o monopólio, a partir de 1953, já havia a cobrança de um royalty. Esse royalty, ele era calculado à base, à alíquota de 5%, considerando-se a produção de petróleo. Naquela época, em 1953, não se falava ainda em diferentes regimes, não se falava ainda em pré-sal. Com o passar do tempo, alguns acontecimentos, muitas vezes externos ao Brasil, alteraram significativamente a dinâmica de exploração de petróleo no Brasil. Na década de 50, a principal região produtora era o recôncavo baiano, ou seja, havia a produção de petróleo em terra. Com vários eventos acontecidos no exterior, sobretudo com os choques do petróleo de 1973 e de 1979, houve uma tendência natural de se buscar petróleo em outros locais, a fim de se evitar as regiões controladas pelos países, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. E uma das novas fronteiras que foi perseguida nessa época foi a produção de petróleo na plataforma continental. O que nós percebemos, portanto, é que com o desenvolvimento da exploração e produção de petróleo na plataforma continental, concebeu-se também a cobrança dos royalties pela exploração nessa região, na plataforma continental. Então, a lei 7.453 de 1985 e a lei 7.525 de 1986, ambas trataram da forma de se cobrar o royalty e de se distribuir o royalty não mais a estados onde ocorria produção e a municípios onde ocorria produção, porque a produção acontecia na plataforma continental, mas a estados e municípios que nós chamamos de costeiros, ou estados e municípios que tinham projeções na plataforma continental calculadas com base em linhas paralelas e em linhas ortogonais traçadas pelo IBGE. Com isso, nós estamos falando, portanto, da cobrança de um royalty de 5%, seja pelo petróleo explorado na terra, seja pelo petróleo explorado no mar. A par disso, havia também a cobrança do imposto único sobre combustíveis. Com a Constituição de 1988, não mais existia o imposto único sobre combustíveis. Também foi instituída por essa mesma Constituição, como eu já mencionei, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, aí incluindo-se o petróleo. A Lei 7.990, que tratou dessa compensação financeira aplicada à exploração mineral, tratava também da compensação financeira devida pela exploração de petróleo. Mas, naquele momento, essa cobrança aplicava-se somente para a Petrobras, uma vez que ela era a Petrobras que exercia o monopólio da União sobre Petróleo e Gás. Com a criação do novo regime de concessão para exploração e produção de petróleo, a Lei 9.478 passou, então, a prever expressamente a cobrança de várias participações governamentais. Essas participações eram o bônus de assinatura, os royalties, os pagamentos pela ocupação e retenção diária e, por fim, as participações especiais. Esse dispositivo da Lei 9.478, de 97, foi regulamentado pelo Decreto 2.705, de 98. Esse decreto estabeleceu, portanto, que os royalties cobrados pela exploração de petróleo, eles se limitariam a 10%, podendo, em alguns casos, para blocos que apresentassem um risco exploratório maior, apresentar percentuais também mais reduzidos de forma a viabilizar a exploração daqueles blocos. Essa limitação, portanto, de 10%, levava em conta não só a cobrança anterior, que vinha sendo feita ao longo dos anos de 5%, mas também uma cobrança maior, de mais 5%. E o interessante é que, em virtude da raiz histórica da cobrança de royalties, a Lei 9.478 estabelece, e também o Decreto 2.705, eles estabelecem diferentes formas de se distribuir. a primeira parcela de 5% e o excedente a 5%. Seja como for, nessa época, tinha-se por base distribuir esses recursos, até mesmo seguindo a dicção do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, àqueles estados e àqueles municípios em que ocorresse a produção e a determinados entes da administração pública direta que integrassem a União. Nós vimos na aula passada que, com a descoberta do pré-sal, houve uma alteração de paradigma. E, em decorrência dessa alteração de paradigma, foi concebido um novo regime, o regime da partilha. No que diz respeito às participações governamentais, essa mudança de paradigma, ela sofre reflexos também na distribuição dos royalties. Tanto assim é que, quando o conjunto de quatro projetos de lei que estabeleceu o regime jurídico do pré-sal, foi enviado para o Congresso Nacional pelo Poder Executivo, houve grande discussão no que diz respeito à distribuição de royalties, tendo sido essa parcela dos projetos de lei suprimida para que fosse objeto de um projeto de lei à parte, que seria enviado depois pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. Isso aconteceu, finalmente, em 2012, e todos devemos recordar os grandes debates que surgiram no que diz respeito à distribuição dos royalties oriundos da exploração do pré-sal. Devido às grandes expectativas de uma enorme quantidade de recursos de petróleo e gás no local, e, consequentemente, uma enorme quantidade, uma enorme produção e elevados valores de royalties a serem pagos, o fato é que, ao fim e ao cabo, foi aprovada a Lei 12.734 de 2012, que estabeleceu, primeiro, a alíquota de 15% de royalties aplicados à exploração de petróleo no regime de partilha de produção e determinou, também, a distribuição desses recursos, não apenas àqueles estados e municípios onde ocorria a produção ou que seriam costeiros, no caso de produção que ocorra na plataforma continental. Por meio de fundos de participação de estados e de municípios, uma parcela dos recursos advindos dos royalties da exploração do pré-sal passou, então, a ser destinada a esses fundos e, consequentemente, os chamados estados não produtores e municípios não produtores poderão participar dessas cobranças de royalties, das participações governamentais que serão feitas no que diz respeito à exploração do pré-sal. É interessante, também, observar que essa mesma lei 12.734 de 2012, ela, no momento, é objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal. Houve a concessão de uma medida cautelar justamente para suspender a eficácia de alguns de seus dispositivos, mas ainda se aguarda a palavra final do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à distribuição desses recursos para os estados e municípios chamados de não produtores. O interessante dessa questão é que, ao discutir esse direito dos estados e municípios não produtores de participarem da divisão dos royalties, o Supremo Tribunal Federal necessariamente analisará o fundamento jurídico para a cobrança desses mesmos royalties. Nós falamos até aqui da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, e dos royalties cobrados pela exploração de petróleo. Essas são as principais participações governamentais, seja na mineração, seja no petróleo. Mas nós não podemos ignorar algumas outras cobranças previstas para um setor e para o outro. A primeira cobrança que eu gostaria de chamar a atenção é a da participação especial. Ela está prevista também na Lei 9.478, na Lei do Petróleo. Aplica-se, portanto, apenas ao setor de petróleo e gás. E o objetivo dessa cobrança, da participação especial, é justamente absorver os rendimentos que são gerados na exploração de um campo que seja extremamente lucrativo de petróleo e de gás. O que se busca, portanto, na participação especial é apropriar-se dessa lucratividade a mais que seria gerada na exploração de um campo de petróleo e gás que sejam tidos como extremamente rentáveis, que estão acima de patamares normais ou usuais de produção no que diz respeito ao setor de petróleo e gás. Na mineração, não se fala em cobrança de participações especiais. Uma outra participação governamental que é cobrada é o bônus de assinatura. O bônus de assinatura é cobrado pelo privilégio que é dado a uma empresa, a um consórcio de empresas de firmar um contrato de concessão para exploração e produção de petróleo ou de firmar um contrato de partilha de produção de petróleo. Ou seja, é o preço que é pago pelo vencedor do leilão para receber aquele direito de exploração e produção de petróleo. É conhecido, portanto, como bônus de assinatura e esse mesmo bônus de assinatura não é aplicável no setor mineral até porque no setor mineral não há um certame licitatório como regra. Há o regime da prioridade que nós já discutimos. Por fim, a última participação governamental que seria importante ser mencionada na nossa aula de hoje é a cobrança pela retenção ou pela ocupação diária. Essa cobrança pela ocupação ou esse pagamento pela ocupação ou retenção diária ele está previsto no artigo 45 da lei 9478 da lei do petróleo mas ele encontra também um análogo no código de mineração que prevê a cobrança de uma taxa anual por hectare. A cobrança dessa taxa anual por hectare na mineração e do pagamento pela retenção ou ocupação diária no petróleo vai incidir justamente sobre o tamanho físico daquele direito que é outorgado a um concessionário. Então, quanto maior for o bloco de exploração e produção de petróleo maior será a cobrança desse pagamento pela retenção ou pela ocupação da área. Quanto maior for a área de uma autorização de pesquisa mineral maior será o valor da taxa anual por hectare. Ou seja, tanto em um caso como em outro caso leva-se em conta uma unidade diária para que seja determinado o valor dessa cobrança. E com isso nós chegamos à terceira pergunta da aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é Renata Lopes e minha dúvida é o que é e para que serve o pagamento pela ocupação ou retenção diária? Essa cobrança, o pagamento pela ocupação ou retenção diária, é justamente uma cobrança que é feita no caso da indústria do petróleo, mas que encontra um análogo na mineração, na taxa anual por hectare, com o objetivo de coibir a manutenção de direitos exclusivos sobre grandes áreas sem que haja a necessidade de manter todas essas áreas. Ou seja, o pagamento pela ocupação e retenção diária no petróleo ou a taxa anual por hectare na mineração, ele tem muito menos um valor, um papel arrecadatório e muito mais um papel regulatório. Ou seja, pretende-se aqui que essas cobranças, elas representem um desestímulo à manutenção de direitos de grandes extensões sobre grandes áreas sem que haja necessidade para tanto. Tanto é que, com o passar do tempo, o valor também cobrado por unidade diária se torna mais elevado. Com isso, incentiva-se a liberação de parte das áreas que não sejam absolutamente imprescindíveis, que não sejam absolutamente necessárias para aquela exploração mineral, para aquela exploração de petróleo. E, com isso, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós tratamos sobre participações governamentais, ou conhecidas como royalties. Então, nós, no início, discutimos o fundamento para a cobrança dessas participações governamentais, para a cobrança dos royalties, e vimos a dificuldade que existe em se explicar de uma maneira satisfatória a cobrança que se ajuste nas formas em que a legislação nos traz para efetivar essas cobranças. Depois, nós tratamos das diversas maneiras que os estados, os mais variados estados no mundo, tratam ou abordam para essas cobranças, e vimos que o royalties pode ser calculado por unidade, pode ser um royalties ad valorem, ou pode ser um royalties calculado com base na lucratividade. Em seguida, nós discutimos também a cobrança do royalties da mineração, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, ou a CEFEM. E nós vimos que ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita com base no faturamento, que é adivindo da venda do produto mineral, ou, nos casos em que o próprio produtor mineral, ele industrializa aquele produto e vende algo que não é mais um bem mineral, propriamente dito, mas já é um bem industrializado. Então, é feito um cálculo do custo, da soma dos custos e das despesas encorridas pelo produtor até a etapa imediatamente anterior ao início da industrialização. Então, essas são as duas sistemáticas com base nas quais é cobrada a CEFEM, que é o royalty da mineração. No caso do petróleo, nós vimos que a cobrança dos royalties vai ser feita com base na produção e ela obedecerá alíquotas de até 10% no caso do regime de concessão ou alíquotas que podem chegar a 15% no caso da partilha de produção aplicada ao pré-sal. Por último, na aula de hoje, nós tratamos também de outras participações governamentais, como, por exemplo, a taxa anual por hectare na mineração ou os pagamentos pela retenção e ocupação diária no caso do petróleo, que tem por objetivo inibir aquele que detém direitos minerários ou direitos de exploração e produção de petróleo, a manter esses direitos sobre grandes áreas sem que haja essa necessidade. Vimos também que existe a cobrança do bônus da assinatura aplicável no momento em que é firmado o contrato de concessão para exploração ou produção de petróleo ou no momento em que é firmado o contrato de partilha no caso da exploração e produção no pré-sal ou em áreas estratégicas. E nós vimos também o caso da cobrança de participações especiais que se aplica ao petróleo para aqueles campos que são extremamente rentáveis, extremamente lucrativos e, portanto, o Estado tem por objetivo ao instituir esse tipo de cobrança receber também uma parcela a mais dessa lucratividade acima do usual. E com a conclusão dessa nossa quinta aula nós concluímos também o nosso curso de Direito dos Recursos Naturais. Ao longo das cinco aulas nós tratamos não apenas das participações governamentais que discutimos hoje, mas nós tratamos de vários outros temas. Por exemplo, na nossa primeira aula nós discutimos os fundamentos a partir dos quais é construído o ordenamento jurídico aplicável à exploração mineral e à exploração de petróleo. Na nossa segunda aula nós discutimos os aspectos históricos e aspectos constitucionais que se aplicam à exploração de recursos minerais, à exploração de petróleo e gás. Na nossa terceira aula nós falamos do ordenamento aplicável à mineração e dos vários regimes que são adotados para o aproveitamento mineral. Na quarta aula nós tratamos dos regimes aplicados à exploração e produção de petróleo. Entre eles o regime da concessão para exploração e produção, o regime da partilha de produção e o regime da seção onerosa. Por último, na aula de hoje nós discutimos as participações governamentais. Eu espero que todos tenham apreciado esse nosso curso da mesma forma como eu apreciei ministrar o curso e eu agradeço a todos pela atenção e pela audiência. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail